Matei, posso te embaixar? Mostra! Cunhas! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que é o seu nome? Fabiane. Fabiane? O que você tá? Você bem linda? Bem linda. É cari. É cari? É cari, meu nome. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho namorado em balada no lugar de beijar, mas eu posso te alegar? Pode! Pode? Então, é pedra. É beijar também. Pode. Ele vai no nó pra você, né linda? Pena. É, tipo, a gente vem de longe e vem dançar perto de você. É, eu fiz tanto. Eu acho que você é muito linda, velho. Eu acho que você é muito linda, velho. Eu acho que você é muito linda, velho. É verdade? É cariçosa. Olha você então. Você é maravilhosa, velho. Eu tô tranquiado. Tô apaixonado. Tô apaixonado. Tô apaixonado. Tô apaixonado? Tô apaixonado.